Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Pro game contra Red Acho que vai ser 1-1 1-1, beleza, então Todas as apostas estão feitas Tô bom que tá feedando aqui no Summoner Wars Moleque, vamos passar Tá bom o índice que tá passando? Nossa, velho, é muito difícil, tem que jogar mesmo Isso aqui é o Toa Tô no 90 Fica à toa aqui, clicando que não é um imbecil Mas enfim, tô tentando fechar o stage 90 Nossa, quase que perdi o Mave O Mave? Não, desconcentra, mano Tixinha, para de... Vai, mano, tá todo mundo no meio de um boi aqui Puta, ele vai morrer Ele vai morrer Não, beleza Não, não Caralho Morreu o Mave Não, porque, meu Deus Escolhe o Toa Taki Cara, eu preciso Nossa Senhora Eu preciso procar com o Mave Ele tem que procar agora Tem Ó, ó o momento Isso aqui é sorte 22% Deu certo Deu certo? Não garante muito que ele vai sobreviver É Pra que criar a esperança? Tá montando com o meu Por que criou a esperança, gente? Acabou? Não Ô, filhão Opa, boa Ele perdeu um bicho, mas nada Não vai fazer três estrelas Não, não tem estrelas Se eu perder esse aqui, acabou Mas ainda vai ganhar Provavelmente Provavelmente É muito difícil Isso é mó bom Isso é mó bom Isso é mó bom Ó, quem quiser adicionar no autoboco O link dele é Toboco Com todo jogo É E eu tô jogando League of Angels Quem joga League of Angels aí me atsuma É, quer dizer, aí se sobrar só o Veróns aí O Nick Tichinha Não, não, olha o cara Tá no servidor 37 Quem estiver jogando League of Angels pode me adicionar aí Muito obrigado Ê, tô aqui Mais uma vez Obrigado Porque o Tichinha não trabalha Então aqui no Fuxo Rápido Ní, Fuxo, beleza? Aqui no teu guia também Aproveita então que o Cadu responde a pergunta Só quero arrumar o cabelo Você quer arrumar o cabelo? Então usa a câmera Foi? Beleza, beleza E aí Segundo jogo Quando vocês tinham umas mecânicas pra conseguir fazer as coisas acontecerem A gente até na hora que abriu o áudio Era justamente falando com vocês Ah, a gente finalmente conseguiu o que a gente precisava O que é que você acha que faltou pra o jogo engatar? Vou botar a câmera só em você Hummm Eu acho que a gente teve uns times errados, né? Time de reset É A gente, tipo, quando a gente resetava em quatro vezes Tipo, faltava um reset Aí a gente, tipo, tinha que dar a give up de pressão Por, sei lá, umas 15 segundos E esse era o time que eles pegavam a pressão E aí, tipo, a gente pegava uma visão do rio de water E a gente não conseguia contestar Porque eles já estavam, tipo, em quatro Enquanto eles estavam jogando o reto Uma pessoa dava outro no reset Tipo, a gente, por exemplo A gente conseguiu aquele pick-off no blue Foi muito bom no Kha'Zix A gente conseguiu lutar Aquele da sangue aqui é muito acertado Tipo, que era tudo que ia dar pressão pra gente no mapa E, tipo, a gente respeitou o spike Que eles tinham O deles também Mas acho que, tipo, a gente foi dobrado também A gente foi muito louco E acabou de fazer o front-line Muito rápido E a gente não conseguia te pegar o meu dano máximo O dano não fechou Coisa do tipo O target certo E o que é que vocês acham que tá faltando pra vocês encaixarem? Qual é o principal ponto que vocês precisam corrigir da equipe de a fechão? Eu acho que tá faltando a gente jogar que nem na screen Na screen tá bem? Tá funcionando? Ah, a gente, tipo, tem muito joga que a gente domina de 1 a 30 minutos Tipo, muito suave A gente abre, sei lá, 8k de vantagem muito cedo Tipo, a gente dá muito resultado na screen Só que chega aqui e a gente não consegue aplicar o mesmo que a gente tem na hora do técnico Vocês acham que é nervosismo ou alguma coisa assim? Uma questão de tá aqui? O porquê não tá funcionando na screen? Eu não sei Acho que às vezes pode ser qualquer coisa também Não sei, acho que na hora, tipo, a gente tá mais tranquilo lá O reset vai certinho, todo mundo vai na hora Eu acho que, tipo, aí dá uma falha na hora E meio que estrega tudo, tá ligado? Acaba emendando um erro no outro, emenda o outro, outro, outro Tipo, um detalhezinho, um recalco Aí vai, 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 velho A gente não consegue fazer porque faltava aquela peça E a gente, tipo, só... No primeiro jogo teve isso Vocês encaixaram tudo Se tivesse uma onda sônica, vocês tinham matado o câmera Aquele first blood Faltou só esses pequenos detalhezinhos É detalhe bobo, velho Que faz a gente, tipo, não tirar um 2-0, um 1-1 É coisa, tipo, boba É boba Porque no treino a gente consegue, velho No treino, tipo, vai, velho No treino a gente consegue dar resultado até Porque do 1 a 25 mil a gente consegue dominar o jogo inteiro Mas na hora que a gente, tipo, erra uma coisa Já vai dando um som bom É, então treino que vocês vão conseguir, eu acredito Vocês são fãs Bola pra frente Isso aí, né Mais uma vez, sabe, é um Tixinha Começou? Ei, de novo, o Tixinha não trabalha, eu trabalho Tá aqui, aí, com o Lupe Assistente do Tixinha Não é? Que redução de trabalho não, velho Não, não é redução Não? Você acabou e falou que era Eu não falei, não Falou sim Falei que era um trabalho diferente Ah, tá bom, tá bom Conseguiram ganhar esse jogo Primeira semana você tiveram uma dificuldadezinha ali Mas agora foi esplendido Não, de maneira nenhuma, vou tirar méritos de ninguém Com certeza, vocês fizeram tudo direitinho O jogo foi do início ao fim O que você acha que mudou? Qual foi a mudança da PEN de agora pra depois? Bom, eu acho que a gente tem mais tempo pra trabalhar Tipo, bastante tempo a mais Eu acho que essa semana extra Nos fez evoluir muito Nos fez entender muito quais as nossas falhas Porque uma coisa é você errar em screen Você saber seus erros nas screens Outra coisa é você ver Durante o CBLOL Tipo, quais são seus erros nele Então É agora que a gente comece Que os times começam a evoluir Eu acho que é isso Pré-CBLOL Existe uma evolução dos times Existe, mas é agora que Tá valendo, entendeu? É agora que a gente vai ver Que times que vão subir E que times que vão descer E eu acho que foi essencial A gente ter essa derrota Enfrentar uma dificuldade Com uma Red logo de cara É assim, a gente pode dizer Que é o melhor time do Brasil no momento Por causa da performance No primeiro split E também do jeito que eles vieram pro segundo Então eu acho que é importante isso pra gente Essa dificuldade ao longo de cara Sim, certeza Como eu falei Não tem mérito nenhum Demérito já foi até show Não, porque Se fosse o caso de vocês Guarerem até show Arrastando, mas não Vocês atropelaram E até nesse segundo jogo Quando vocês tiveram dificuldade de início Era por causa da compa mesmo Era assim que funcionava Eles tinham mais força de início E vocês precisavam esperar Então, para os próximos jogos agora O que vocês estão esperando Os confrontos Com os times que têm mais experiência Vocês acham que vai seguir essa linha A Penta voltou a estar preparada Para tudo isso? Com certeza Eu acho que o problema nesse split Semana que vem Contando também É que os times estão muito Com muita garra Então, por exemplo A gente teve essa vitória agora A gente vai enfrentar uma CNB Que está vindo um pouco Cambalhada Mas a gente não pode pensar isso Jamais, jamais Porque eles são um time muito forte E eu acho que A gente viu até agora Na performance da Team 1 também Muita gente podia dizer Que eles não iam ter tanta chance Num CBLOL Cheio de veterano Cheio de time forte Cheio de time muito sólido Eles não iam ter chance Mas o que eles estão fazendo? Estão trazendo muito jogo A gente não pode olhar Essas duas primeiras semanas E falar que a CNB vai ser fácil A gente tem que falar Cara, a gente precisa se preparar Muito bem para eles Tanto quanto a gente se preparou Quanto a Red Quanto a T-Show Até mais Porque não pode deixar Nenhum tipo de ponto cair Todo ponto vale agora Porque está muito parede Esse nível dos times E uma coisa assim Fora a pen Eu falei hoje Que eu estava achando Que finalmente tinha chegado A era dos novatos Tem muita gente experiente Que está fazendo muito trabalho Bom ainda Mas você acha que finalmente Os novatos estão chegando Com o nível que todo mundo esperava Tem muita Não todos Mas muitos novatos Fazendo bem demais O jogo do CBLOL Bom, com certeza Eu diria que Pode-se dizer assim Que tem muitos novatos Eu acho que também Faz parte de uma reestruturação Eu diria que os times Vem tendo desde o ano passado De tipo Que acabou a panelinha A gente tem times Que estão usando reservas Que estão trocando jogadores Com nomes gigantes Sem ter medo algum A RTT já foi para a reserva E de uma maneira Muito bem se excedida Com o Sassin em transo Não era um nome Que era feito E a gente vê exemplos Agora o Jude Parece que o novo Português Eu acho que é o Hooks O unique dele Vai jogar Então a gente não pode Tipo Os times estão dando espaço E eu acho que dando esse espaço Os novatos evoluam Antes a gente não dava espaço Em screen A gente não dava espaço Não tinha muito time No CBLOL Com novatos E agora que tem Eles estão se provando Eu acho que é mais isso A gente deu espaço As organizações deram espaço Os times também abrindo espaço E eles sempre estiveram lá Sempre dispostos A mostrar o potencial deles Então sucesso Nessa jornada Valeu Chegou Valeu Como que funciona Como que funciona Como que funciona É assim A gente já fez Os nossos palpites Que todo mundo errou Menos o da PEN É É verdade Certo? Oi? Boa É Então Como assim Hoje é sábado Isso Hoje é sábado Eu vou de 2x0 Cade 2x0 T1 2x0 Cade 2x0 T1 Também 2x0 Você vai de empate? É uma pena Bom Como hoje é sábado Tixinha não pôs esse vídeo Eu acho que é 2x0 Para a Red Mas Presta atenção No segundo jogo A ProGaming Vai vencer Anula o primeiro Vai ficar 3x2 Sobe 0 2x0 ProGaming Mais o Crone Breaker Isso então A gente vai voltar no tempo agora Então Aí O que a gente vai fazer? Para que? Como é que chama uma série Que tem assim Duas melhores de dois? Duas melhores de dois? Double Double? Double Double Sábado Um sábado comum Um sábado qualquer Não conhece Um Domingo Qualquer? Você conhece? Um sábado qualquer Você conhece esse filme? Você conhece esse filme? Um Domingo Qualquer? Não, mas um sábado qualquer Você não conhece esse filme? Obrigado, Robert DT Não Não? Não Ele é de futebol americano Você não é um norte-americano? Um domingo qualquer Um domingo qualquer Um domingo qualquer Ele vem Sunday Ele vem Sunday Pô, o chefe é roboso Eu falo que ele é roboso Ele é um dos melhores filmes de futebol americano O que existe é o Concurso Só isso Só isso Eu gostei do nome do filme em inglês Porque o que é que me dá Se o Sunday? Eu também Ele vem Sunday Me dê qualquer Sunday Me dá qualquer Sunday Me dá qualquer Sunday Me dá qualquer Sunday E você? Inclusive esse filme é sobre o McDonald's Isso Tixinha adora Eu vou Tixinha Neste momento agora Eu irei para o banheiro E mostrarei a minha rola Ele vai botar isso Tá fodido, parceiro Eu tenho um puta pau da hora Tixinha Se você botar isso Eu nunca mais posto a foto do golfinho Ah, isso é tranquilo Um beijo Olha, eu acho que isso vai E aí galera Acabou o jogo agora Empate Vou falar com o Lusca aqui Cara, primeiramente Quero dar parabéns para vocês Vocês estão jogando muito bem Estou gostando bastante De ver a Progaming jogar Vamos falar sobre essa série Primeiro jogo Aquele pick de Jarvan Era algo planejado Foi o draft que levou aquele pick de Jarvan Planejado, planejado E qual foi o momento do jogo Que vocês acham que vocês venceram? Foi dar vantagem mesmo para o Jarvan Deixar ele jogar o resto do mapa? Foi mais Porque a gente jogou muito bem o mapa O nosso mapa está muito bom E eu acho que a gente foi Conquistando isso Conseguiu dar vantagem para o Jarvan E a gente conseguiu ficar safe no bot Eu fiquei acho que uns 20, 30 CS atrás Mas era porque Se eu ficasse muito dando a cara Eu ia tomar ult do Varas e das Zara E eu só morria Então até eu meio que ter QSS Eu tinha que ficar muito safe Para não tomar play E a partir do momento que eu tive QSS Foi a hora que a gente começou a rodar o jogo Fazer CG, rodar nos cara E aí que a gente A gente se afobou um pouco na verdade No primeiro jogo A questão do nervosismo A gente está jogando contra a Red Porque os caras são muito bons Querendo ou não Os caras foram aí o campeão do ano passado E os caras são absurdos Do primeiro split É, do primeiro split Mesmo assim E no segundo jogo Vocês começaram atrás Pegaram Recuperaram meio o jogo Tiveram algumas lutas O Goku principalmente Iniciando algumas lutas bem Não deixando o toque de jogar E aí vocês deram Algumas decisões ali Meio atrapalhadas De ou contestar Barão Ou tentar levar Bacter 2 do bote Onde foi que você acha que vocês se perderam ali Que a Red recuperou o jogo Eu acho que a gente se perdeu um pouco Nas nossas decisões Foram, eu acho que um pouco ruins Esse jogo A gente não planejou muito bem O que a gente ia fazer no early game E isso resultou um pouco no snowball deles A gente tomou uns pick-offs também E teve umas questões assim Tipo, eu pelo menos Joguei muito mal E geralmente esse jogo Então, foi uma coisa aqui Uma coisa ali Foi pesada por esse jogo Assim, a gente acabou perdendo O empate tá satisfeito? Tá bom? Cara, satisfeito eu não tô Mas, tipo Sei lá, beleza Dá pra levar Beleza, valeu Obrigado, Luskão Valeu? Obrigado, é nóis, galera Então aí, galera Esse foi o Luskão Agora eu vou conversar Nossa, tô sem luz na minha cara Agora eu vou conversar com alguém Do time da Red Tô esperando eles saírem ali Galera, encontrei o Urapom aqui Ele veio jogar hoje Né? Obviamente Obviamente Vamos falar então Nessa série O game tá surpreendendo todo mundo Ele sentiu um nível muito alto Vamos lá, primeiro jogo Onde você acha que foi errado? Foi o Jarvan ter muita vantagem? Vocês não conseguiram parar um pouco? E aí deu um snowball? Onde foi que vocês pecaram? É, principalmente Acho que foi um topside Tanto eu quanto o Robô A gente não teve uma performance Muito boa no começo do jogo E aí você conseguiu dar um snowball Pro Jarvan Que ele conseguia inibir Todas as outras names Por causa disso, né? O Tolkien não conseguiu jogar direito Aí Um matchup que não era bom Para o Ivan Então já estava complicado E não conseguia forçar muito E eu acho que isso tudo Juntando com o performance E o jogo tem um país E no segundo jogo Vocês começaram bem Era um começo do jogo muito bom Você ganhou bastante top Deu vantagem pro Robô E aí vocês parece que diminuíram um pouco o ritmo O prêmio começou a jogar Começou a voltar pro jogo O que que acontece ali? Por que que vocês diminuíram? Era o momento da pompe? Era o que tinha que ser feito? Não, claramente a gente teve problemas Não era a intenção da pompe A gente tem Kalista Ela estava forte A gente queria jogar em volta da Kalista Mas acho que faltou um pouco de proatividade pela nossa parte Então voltamos pra só ir com a Kalista Pra orçar com ela Os campeões que precisavam escalar Estavam escalando Mas quem saiam Isso saia melhor na situação Era eles Porque tinha o Keaton E tudo mais Que era um campeão muito forte no night game Então a gente devia ter se enredado o jogozinho Beleza Então muito obrigado Valeu galera Esse foi o Napon Valeu Obrigado Tá gravando ainda? Tá bom Posso passar Esse foi o Napon galera Valeu É isso aí galera Os bastidores vão ficando por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar aquele like E compartilhar esse vídeo com os amigos Beleza? Muito obrigado por ter assistido Se inscreve aí Que tá rolando vídeo todo dia aqui no canal Tem coisa nova chegando E eu, claro Sempre te espero Como diz o Dócio Até o próximo vídeo Valeu Fui